Agora tá indo bem, viu? Agora eu tô vendo algumas portas abertas, tá tudo certo. Temos três, oito e dez. Três! Meu número de sorte, lá vai, lá vai. Olha aí, é o número da comunicação. Olha que é! Kátia Fonseca, a gente adora a Kátia Fonseca também. Eu sei que você e a Kátia conviveram juntas por muitos anos. Ui! Vamos assistir. Kátia Fonseca tem uma longa relação com a TV. É pirulito, tem um bichinho dentro aqui, ó. Eu sou o gafanhoto. O gafanhoto aqui, ó. Foi no programa Mulheres que a carreira da apresentadora se consolidou. Você tá assistindo o programa? Oi, Carla! Não tá? Ah, você tá na rua? Então, caralho! Foram 15 anos à frente da atração. Foi nesse período que Kátia e Mama Brusqueta firmaram uma das parcerias mais divertidas da TV. Não tem problema, às vezes, a gente desiste de algo. Não, eu adoro. E já! Ah! Recentemente, a união chegou ao fim. Chega, senão eu vou chorar. Eu não posso chorar. Obrigada. A gente te ama. Obrigada, eu te amo também. Sabe, não gosto de chorar. Pronto, Mama. Sabe, dita. Eu não gosto de chorar, mas eu choro. Beijo. Mama se juntou a outros fofoqueiros em um novo programa. Posso falar? Fala, meu amor. Você faz questão. Eu falo. Parece que eu não consigo falar. Fala, mano. E Kátia mudou de emissora. De novo. Gente, deixa eu aproveitar. Hoje é meu último programa aqui ao vivo pela TV Gazeta, com o programa Mulheres. Desejo a todos muita saúde, muita felicidade. A gente se encontra ainda nas minhas redes sociais. Só ficar por lá e até mais. É isso. Beijo. Será que Mama abre a porta para Kátia Fonseca? Bom, Kátia Fonseca. Vou falar o seguinte da Kátia. Eu trabalhei com a Kátia durante 15 anos. Nós trabalhamos juntas 15 anos. Nesses 15 anos com Kátia Fonseca, eu aprendi tanto a ser gente. Eu aprendi tanto a ser artista. Porque ela me ensinou o lado artista que eu não tinha. Que era o lado organizado, o lado de como eu devia me portar em determinada situação, perante aos meus compromissos e tal. Ela me ensinou muito. E nesse nosso trajeto, durante esses 15 anos, a Kátia se tornou uma irmã. Ela é demais. Uma irmã. Mas uma irmã como se a gente fosse da próxima família. A gente se frequenta, se frequentava antes, continua se frequentando. E muito embora hoje em dia a gente seja concorrente de horário em emissoras diferentes, a nossa amizade é tão sincera e é tão verdadeira. E eu tenho tanta admiração pela Kátia, não só com uma profissional que ela é, de talentosa apresentadora, mas ela também é a rainha da venda. É que ela faz de merchan muito bem. Ela vende tudo. Eu nunca vi uma pessoa vender tão bem um produto qualquer. Então, ela e a Sônia Abrão também que arrasa. Você abre ou fecha a porta para ela? Meu bem, a minha porta está sempre aberta para a Kátia e o meu coração também. Eu adoro a Kátia. Eu amo a Kátia Fonseca.